Olha só gente, está começando aqui pela Rede Brasil mais um E10. Pois é amigos, estamos iniciando mais um E10 aqui pela Rede Brasil de televisão e já começamos essa nossa roda de amigos que vem bater um papo aqui, né? Como todas as semanas a gente faz com a música do Targino Godin, né? Olha, vou te contar, fazia tempo que eu não vi o Targino e de repente tê-lo aqui é uma honra muito grande, um dos mais inspirados compositores aí da nossa música popular. E um cara assim que tem um talento extraordinário como instrumentista, como cantor, Targino, obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz essa noite de estar aqui com você. Fazia tempo que a gente não botava o assunto em dia. É em dias, agora a gente vai esclarecer as coisas, né? Uma coisa eu posso te garantir, nós vamos te explorar até o osso. Isso, a gente não paga cachê, mas explora que é uma desgraça. Vamos, eu também na sanfona aqui, vamos juntos. Então, é isso aí, obrigado pela tua presença. Obrigado, estou muito feliz, boa noite. Então, gente, olha, além do Targino, tenho aqui um cara que eu admiro muito, já fui ao programa dele e hoje ele veio ao meu, né? Eu fui ao programa dele no SBT e hoje ele veio ao meu, que é um querido apresentador, um cara que faz humor como pouca gente nesse país e que sabe trabalhar com rádio e com televisão de uma forma maravilhosa. Zé Américo está aqui comigo. Ô, Décio, que prazer, obrigado pelo convite, estou muito feliz, muito contente de estar aqui com você. Bom, feliz estou eu, meu. Eu falei, quase que eu vim de carona com você, fui lá no SBT, separo o carro do lado do meu. Falei, não, vou de carona aqui, é o cúmulo, é o cúmulo da folga. Você vai no programa do Décio, não, então ele me leva. Já vamos direto daqui. Vamos embora, é isso aí. Já sai do SBT direto pra Rede Brasil aqui, né? Mas é isso aí. Aliás, está muito gostoso de assistir a Rede Brasil. Agora eu tenho, na minha operadora está a Rede Brasil. Sim. Está fácil, porque eu gosto de ver os programas da noite e gosto também de assistir os seriados antigos, sou fã. Ah, sim, seriados todos inéditos, né? Inéditos, Magáver. É a última, terra de gigantes, Magáver. É o Magáver, né? Que ele tem uma caixa de fósforo, ele faz um avião. É sensacional, é sensacional. E olha, nós estamos recebendo também um convidado muito especial, que é o Nelson Bressan, que está aqui com a gente. Tudo bem, Nelson? Prazer em estar aqui com você, Décio, com o Seramérico, com o Odin também. Muito legal. Muito legal. O Nelson, inclusive, ele vai explicar pra gente sobre uma coisa que muita gente confunde, né? E que nós vamos tirar essas dúvidas. Do que é um coach, né? Como é que é a coisa... Muita gente confunde o coach com o mentor, não é isso? O mentor é uma coisa completamente diferente do coach. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós vamos estabelecer isso e ele vai contar, então, como é essa coisa do mentor. É isso mesmo? É isso aí. Vou estar aqui à disposição pra esclarecer qualquer coisa. Que maravilha, que maravilha. Então, gente, o Seramérico, me diz uma coisa. Você continua fazendo rádio? Continuo, eu trabalho na Transcontinental. Na Transcontinental. Que é a rádio, uma das mais ouvidas do Brasil. Sim. Uma rádio popular que toca samba. É uma das mais ouvidas do Brasil. Eu faço o programa das 5h às 7h com o Pardini, com o Ivan. Aquela turma que você conhece de anos e anos. O Pardini, dia desses, esteve aqui com a gente, né? Demos risada pra caramba, falamos mal de todo mundo. O Pardini, eu acho que ele tem uma característica que eu acho que nenhum humorista brasileiro tem. Ele é o único imitador do Silvio Santos mais velho que o Silvio Santos. Não, não tem ninguém que consegue, desculpa, pouca gente consegue isso. O Pardini, pra mim, é um dos campeões. Mas como assim mais velho que o Silvio Santos? A gente brinca muito com o Pardini. O Pardini é o cara que eu acho que eu só trabalho em rádio por causa do Pardini. Você quer dizer que o Silvio Santos é que imita o Pardini? Eu acho que sim. Ah, bom, agora eu entendi. Não, mas o Pardini, ele já fez um monte de coisa. Uma época o Silvio, ele tava com... Ele tava fazendo tratamento, ele tava fazendo fono e ele tinha que gravar umas músicas de campeonato. E dali, Corinthians... Sim, eu sei. Foi tudo o Pardini que gravou. Sim, isso eu sei, né? Então eu acho isso muito bom, porque o Pardini é o imitador do Silvio. Que é oficial. É oficial. Ele é o oficial do Silvio. É o imitador original. Exatamente, ele é o campeão disso aí. É o cover oficial do Silvio Santos. O Pardini é um grande cara, né? Você tava falando um negócio que eu fiquei pensando, né? É. Diferença, você tava falando, de coach e mentor. É. Então o que eu fico pensando? No seu caso, o seu mentor é o Silvio Santos e o coach é o Ratinho, né? Não é verdade? Não é? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Ai, meu Deus. Não, você sabe que eu comecei com o Silvio. Quer dizer, é que houve afastamentos e novamente nos unimos e depois nos afastamos outra vez e depois nos reunimos outra vez e tal. Mas se eu for considerar de quando eu comecei a trabalhar com o Silvio, faz apenas 47 anos. Caramba. É. 47 anos, quer dizer, somos dois velhos, rabugentos e com o saco do tamanho do mundo, porque faz 47 anos que ele me atura e eu o aturo, né? Então deve ser algum recorde digno de Guinness. Mas você é um cara muito famoso, eu acho assim. Ah, eu sou. Não, eu vou te falar, o Silvio é fora do comum, mas você é um cara muito famoso, por quê? Não, na época... Esse cara é oco. Não, não é. Ó, na época que tinha o show de calores. Pô, quem eram os caras mais famosos do Brasil tirando a Globo? Você, o Sérgio Malandro, a Aracide Almeida, a Flor... O Zé Fernandes. O Zé Fernandes, a Sônia Lima. Quem eram os caras mais famosos? Não tinha. Verdade. Não tinha o programa que todo mundo assistia, qual era? Show de calores, você tinha aquela marca que você entrava fazendo assim, num negocinho... Você lembra disso, né? Porque lógico que lembro, lógico que eu lembro. Marca registrada. Marca registrada. Mas quem eram os caras mais famosos? Por quê? Qual que é a diferença, na minha opinião? Na Globo eram os caras inacessíveis. Quem que você ia ver na rua? Não, o Des Pitinini você encontra na rua. O Sérgio Malandro, dificilmente. A Sônia Lima, no supermercado. Então, o SBT, as pessoas gostavam mais, o programa que você fazia, as pessoas gostavam mais, porque vocês eram pessoas de verdade, para nós, de São Paulo. Muito próximas, né? Não, é o tal negócio, né? A gente podia ser encontrado nos ônibus, nos táxis, na feira, né? E, realmente, houve uma época aí que o pessoal... Agora, o pessoal da Globo está podendo ser encontrado no metrô, também... Exato, com certeza. Mas, na época, o cara não era assim, né? Quem não tem contrato, tempo fixo, tá dando muito de Uber, metrô. Fácil, 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 fácil. Ai, meu Deus. Então, eu vou ter que ir agora para um rápido comercial, mas é claro que se eu falar, nós vamos para o comercial, né? Vocês vão ter mil ideias para fazer durante o comercial. Então, para que essa transição seja mais gostosa, né? Mais palatável, mais tranquila. Eu vou pedir o auxílio luxuoso do meu amigo Targino Godin. Pode ser, você pode dar uma palinha para a gente, do que você quiser, obviamente. Uma palinha, tá certo. A minha vida, a nossa vida. Muita músico como você. O que vier é maravilhoso. Então, pronto. Vou juntar todo esse elogio que você está me dando aí. Vamos elogiar também Luiz Gonzaga com essa música aqui. Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando recordação Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Aue, 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 aue Tchau, 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 tchau Obrigado.